O que é isso? Falar o caralho, vamos tomar no cu Tô brincando pessoal, um beijo pra vocês Tudo bem com vocês? Como vocês estão hoje? Isso tá tudo bem então Então tá tudo bem, eu gostaria de aproveitar Já esse Esse momento de felicidade De todas as pessoas que tem aqui nesse grupo Mandar um abraço pro nosso amigo Alan Seixas, que ele é lá de Cariota, lá na Terra do Frio, mandar um abração pra ele Um abraço apertado por trás Um abraço Alan Pro Alan? Isso E pra quem mais você quer dar abraço? Quer dar um abraço por trás, o Luke? Não, não Parceiro Parceiro da Bax Não, não, tô bem Guilherme Valeu Pra esquentar nessa noite, Luke? Não, não precisa esquentar nada não A gente tá jogando Dead Eyes 1 Pra relembrar, né? Pra também se acostumar com Reptide Que vai sair, né? É Ah, é verdade, né? Aqui já tá feito Reptide E aí, vamos... Nossa, tem esses baratos aqui que eu nem me lembrava mais Ó, dá pra criar arma, cara Aham Porra, tem tanta coisa aqui Que o cara se esquece Ah, a gente pode reparar a arma também, tá? Não sei o que tem som Pô, eu vou ter que comprar o Reptide É, isso aí vai ser legal E é bom que a gente vá lembrando, né? Os bons vídeos da Maximum, né? É, os antigos Vá, antigos mesmo Nossa, né? Aqueles vídeos da Dead Island era muito engraçado É, tá lá no canal antigo Quem quiser olhar Vocês têm que olhar Se não olhar A casa cai, meu irmão É Ó, não tem carro aqui, não, sé? Tem Ah, mas aqui ainda não Só depois que ele aparece aí Vixi, como é que a gente vai ver esse Light Guard Aonde que é esse lugar, hein? Vixi, é lá em cima, velho Aperta M e vai puxando uma pinha lá por cima Deixa eu ver É muito longe, cara Esse maluco não pode dar o carro aqui Ah, aqui não tem nada marcado, cara Se a gente ajudar esse Hank aqui Ele consegue dar o carro pra gente Porra, eu tomei mais álcool, cara O cara gosta de beber álcool Ah, uma cachaça desgraçada, viu? É que ele tá arrumando o carro Ainda não dá Ah, a gente tem que Ah, aqui, ó Tem a quest de arrumar o carro, sério Vamos fazer ela Tá Ah, a gente tem que achar aquele pontinho ali, ó Tá vendo aquela mãozinha ali pra fora? Sei Vermelho? Ah, tá Ali é o 8-point A gente tem que procurar umas peças ali Mas qual é que vai vir zumbi, cara? Não é, de boa Vai, cadê? É, mais acima, né? Os zumbis Ó, meu saco Cadê? Ah, tá É ali mesmo Nossa, mano O mapinha ainda buga, cara Aham Passou 500 anos Esse jogo O mapa buga ainda Ah, tá aqui Pegou? A gente A gente criou personagem novo, viu, gente? A gente tava com os antigos, não É, os antigos já estavam bem top, né? Cheio das asas A gente começou de novo pra tentar lembrar aqui, achei Tem mais mãozinhas aqui em cima Tem? Você achou? Tem Aqui nesse carro tem uma Ah A gente vai ter que pegar as partes dos carros Ah, tipo, ela aparece Opa, olha só Esse é violento Começou, né? Esse é violento Ó, esse aí vem do soco Eu tô sem arma Calma, você que também jogou The Walking Dead Qual que você prefere? Dead Island ou The Walking Dead? Ah, com certeza Dead Island The Walking Dead é uma bosta Que jogo ruim, cara É, você joga The Walking Dead Depois joga Dead Island, cara Você vê uma diferença brutal, cara O seriado é bom, mas O livro também Os livrinhos lá devem ser bons também, mas Os contos As músicas, tudo é bom mesmo, o jogo O jogo, meu Deus Os contos eróticos Meu, meu carinha saiu no soco Já saiu aí Tomando uma coca aqui, peraí O cara é tão gordo que toma coca até no jogo Ixi, velho, preciso de uma arma Não, não, peraí Tô aqui, Cê, tô aqui Caralho, é difícil jogar É, bem-vindo a um pouco, caramba A gente tava viciado nesse jogo Tava Nossa, eu lembro que a gente jogava, mano A gente jogava em quatro pessoas, né? Já, pra jogar? Jogava em quatro, jogava eu, você, o Caso, o Paulo É O que você chegou a jogar isso aqui? Eu não joguei, nem quero jogar É que se foda vocês também Tô bravo já Ui, ele tá todo nervosinho aí O que que é isso? Tô brincando, galera Um abraço pra todos, cara Eu amo todo mundo Eu vou diminuir um pouco o som do jogo Acho que um pouco alto Mas, beleza Dá pra jogar no controle do Xbox aqui, velho? Dá Deixa eu ver Ah, você vai ligar o Xbox agora, mano? Ah, eu não quero ficar com o meu no teclado aqui Olha Nossa, mano É uma bichona mesmo Aí, botei o controle do Xbox Ah Beleza Ah, agora sim Ah, dá pra jogar Ué, BVB mais tranquilo, hein? Aham Agora você tá conseguindo andar, né? Ah, eu não troco o controle pelo teclado nem a boca Por quê? Ah, eu não gosto de jogar muito no controle, cara Ah, mas tu não tem o controle do Xbox no PC Não, na verdade eu até tenho, né? Só falta o... Tu tem o do Play 3, que é uma bosta Não, eu tenho o do Xbox aqui, mas falta o adaptador só Eu ainda tenho o do Xbox, cara Tá, vamos ver... Ah, deixa eu ver aqui Acho que a gente vai ter que subir mais Pra achar mais carro, né? É, acho Tem mais um na parte aqui Ah, a gente já tá quase na Lighthouse, uma agência Aham Eu quero ver os botão aqui do controle que eu nem sei, cara Ah, não, tá bem longe, mano Melhor pegar essa daí e voltar, cara Tu vai explodir os bagulho? Não, eu toquei nele só Não dá pra explodir, né, cara? É, tem que tocar, né? Tem que tocar, né? A arma aí Ah, nesse negócio Ah, é legal jogar no controle, cara Não é ruim, não É, o controle do Xbox é bom pra jogar jogo de FPS É, não é tão ruim, não Do Play 3 não é muito bom, não Claro que tu não tem uma mira precisa, mas dá pra jogar É, o pessoal tá vindo, você é meio vesgão, assim É A gente pegou três partes só, né? Uhum, tem que pegar mais, né? São cinco? Ué, quatro Foi quatro já, não foi? Não sei Caralho, os bichos te levantam do nada aqui, rapaz Ah, onde você tá, sério? Tô aqui batendo, não Ah Ih, acabou meu Ah, esse ruim é ruim que acaba a arma, né? Você tem que trocar, não inventar Ai, cara, ai, cara, ai, cara, ai, cara Ih, fudeu Tem que dar um chute aqui Corre É, pior foi eu que não comprei skill ainda, cara Eu também não tenho Ih, eu vou morrer, sério Meu Deus, a veia vai me matar aqui Ai, meu Deus, você fala Ai, Jesus, você tá com uma pá aí, eu não tenho nada Nossa, eu tomei um soco na cara aqui Esse, esse é aquele tug, não é? É Ou não Não, não, o tug é o grande Ai, filha da puta Ai, meu Deus Jesus, me salve Puta merda, você olha aqui atrás Vai sair no soco aqui com eles, cara Cê, mata aí que eu vou pegar o bagulho Tá Ih, caralho, não vou, não consegui não A gente vai daqui junto Caralho Como é que dá o chute aqui no controle? Ah, tá, é aqui Tá Porra, tá precisando saber onde dá o chute Calma, gente, a gente tá relembrando É Cê acha que a gente tá ruim, meu? Cê tá pior Nossa, velho, muito tempo Os caras vão falar Olha o zumbi bugado ali, cara Os caras tão ruins Toca pá aí nesse botijão ali, ó, Luke Pra explodir Cadê? Cadê o botijão? Ali, eu tô bem, na frente do carro Aê, cara Aê, rapaz Boa Agora sim Ó, matamos o cara, hein Ah, uma arma Ele tava precisando disso Uma arma Minha vida Como é que tá? Tá uma bosta Não dá pra ver A minha também, tá uma bosta Ah, mano, a gente tem que... Ali no carro do policial Tá, pega aí Ah, não Beleza Vamos voltar agora Ali parece que tem algumas coisas aqui Deixa eu ver Caralho, tô morrendo Aqui tem algumas quests também, sei lá Eu acabei de pegar outra quest aqui Acabei de chamar uma bicha aí Peraí, deixa eu ver aqui Tem lockpick no jogo, mano? Deve ter Nossa, tem skill de lockpick, cara Tem que ser level 2 pra abrir Nossa, nem lembro disso, cara Nossa, eu preciso de um refri Minha tela tá vermelha Ah, a minha tá vermelha faz meia hora, cara Deixa eu ver aqui se eu tenho uma Jack Daniels aqui Eu acho que tem um bar aqui Vamos pegar um refri Vamos embora pro bar, então Pô, é da hora o jogo, hein, cara Pô, faz tempo que a gente não joga isso aí, né, cara? Esse que é o problema atual, né A gente pega tanto jogo, cara Que jogo bom, assim, a gente joga uma vez E não joga mais, né, cara? Ah, pega aí Mas o álcool não cura a vida Não? Só a latinha de pepsos Cadê? Ah, deixa eu ver aqui Porra, tamo num bar e não tem nada, cara Aí é pra fuder Os zumbis beberam tudo Sem pagar Ah, eu tô mal álcool, então Ah, eu só quero tomar álcool, cara Que isso Ah, mano Ah, tem lanterna também, ó É, o... É que você tá jogando no controle, eu não sei Mas aqui no teclado é T Beleza Nossa, mano Nossa, eu tava trigrogue, cara O cara tava andando aí, assim, ó Pô, é legal jogar no controle desse jogo Não é tão ruim, não Ô, Guilherme, você não quer falar nada, não, mano? Ô, eu tô quieto, cara Fala aí, papai Quando tu tá na conversa, eu... Eu... Fico meio chateado Meu, esse... Esse filho da puta, ele tava falando pelo set buraco até agora A gente começou a gravar ali, cala a boca Fala, Guilherme Se mostra aí pro povo Solta a franga Faça uma grande... Só... Faz uma grande... Coide é puto isso, cara Que isso Faça uma grande revelação aí pro povo Eu vou... Eu vou passar aqui a parte pros malucos, beleza? Tá Aí, conseguimos, né? Ô, parece que a gente tem um prêmio ali, né? Aonde? Na NPC Ah, eu peguei esse prêmio Você... Você entregou um bagulho pra uma menina, né? Ah, eu peguei o... É uma arma É, o Flins is... É uma Psycho, olha só Que porra é essa? Fibos Psycho, vamos ver aqui Ô, essa aqui é... É... Arma da morte É... Ganhar uma foice Tá Quero tocar essa arma fora O álcool, será que vai recuperar a vida? Não, né? Oi? O álcool Não vai recuperar a vida, mas dá imunidade É, eu vou beber um pouco Nossa, agora sim ficou escroto a minha visão Não, não recupera a vida, mas alegra ela um pouquinho É, alegra um pouco, né? Então tá maluco Se você... Se você está triste Está sem dinheiro Tome álcool Nossa, velho Você não vai conseguir comprar Sem dinheiro Ficar bêbado no jogo não é legal, hein, cara? Ô, deixa eu ver se eu encontro alguma bebida aqui, mano Pô, não tem nada, né, né? Eu lembro que a gente achava bebida toda hora Ah, achei Só que eu tô pagando 5 dólares pra cada Nossa, velho Gente, faz muito tempo que a gente joga isso Jogou de 2000 e... 9? Não, 2010 2010, é, 2010 2010 Ou 11 Não, é 2010 2011, mano 2010, cara, pra gente falar 2011, caralho 2011 Siga o mestre aí, sigo o mestre Tenho certeza que é 2011? Acho que sim, mano Porque isso aí ficou na máxima, abriu, cara Foi 2011 É, foi 2011, tá certo Tá certo Que lição a gente faz agora? Vamos fazer... É que a gente quer fazer a central lá, né? É, a gente tem que fazer a... 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 É, a gente tem que fazer a... É, tem que fazer a... Tá Vamos ver o que tem que fazer na onde errar Onde errar? No ar Go to lighthouse A gente tem que ir lá no... No bagulho lá Só que a gente não ganhou o carro ainda Basta, tem que ir lá em cima, é isso? Oh, shit O... O mato não arrumou o carro O cara não arrumou o carro Acho que não Chegou a falar ver Falei, eu entreguei as portas pra ele Falou que tava tudo certo Olha aí, esse vagabundo aqui Ó, Guilherme Arruma a escala aqui, cara É, eu tenho que levar o... O leão O cara arruma tudo Ainda é piloto de helicóptero e avião Ah, o leão do Resident Evil? Isso Peraí, sai que eu escolhi outra coisa sem querer A gente vai nessa ondair, né? Aham Ah, vamos nessa daí, vai, mano É que tipo, pra gente ligar o carro A gente precisa pegar combustível e tal Até a gente fazer isso, mano A gente já... É, a gente vai ter que helic de qualquer jeito mesmo Ah Só cuidado aí com as... Aventuras, né? Ideia Será que esse Riptide vai ser legal, cara? Ah, não sei se vai ser tão que nem esse aqui, né? Ah, mas se for assim, tá bom já, né? Mas eu acho que vai ter uma campanha bem menor aí, Luke Ah, eu também acho Tá com uma cara de DLC grande essa porra, né? Ah, mas se o jogo for divertido, tá bom Isso que importa É Joga até... não pode ser tão grande assim, mas... E aí, caraca E é uma pena que não tem ninguém mais jogando essa porra Nossa, a mina de biquíni aqui já chega no... gritando já Ninguém mais joga o Dead Island Ah, deve ter gente jogando, mas... Eu procurei ele, não tinha ninguém... Ah, bom, esse jogo é pra você jogar com os amigos também, né? Tem um ponto de exclamação à nossa direita Que que é isso? É, é uma quest Ah, e caramba, acabou minha... Essas armas acabam muito rápido, né, velho? Você usa a arma dois segundos e... Ah, vamos pra caça, depois a gente... Tá Se eu não me engano, tem... Tem um carro aí pra pegar, meu, aí na frente Eu tenho, eu peguei um Como é que eu uso o Fury, cara? Ah, é, apertar Z Caralho, a gente toma porrada dentro do carro, mano Vem atrás, hein, Loki Ah, você pegou um carro? Não, mas a gente tem que entrar aqui, mano E aí? Tem certeza? Ah, não, 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 tá certo Tem que pegar o carro, tá certo Vamos de cá, rapaz Você vai chato Opa Meu Deus, vamos ver se tá difícil pra dirigir em Porto Alegre Lembra dessa? Ah, é Vamos ver se tá frigo pra dirigir em São Paulo Ih, tá difícil pra... Nossa, o que você fez com o vidro, mano? Ô, louco, que... Que rapper maluco você é, hein, mano? Quebra o vidro, passa por cima da galera Ah, no controle é mais fácil, né, cara? Tem, melhor pra dirigir Eu lembro que a gente jogava no... Nossa, mano, era horrível No teclado era foto Não, quando dá pra controlar até a velocidade que tu quer, hein? Ah, mas... Não dava antes No teclado não dá Deixa eu abrir a porta ali, parece... Não precisa Ah, ali é pra sozinho? É que nem a porta de shopping, rapaz É, a gente vai negociar aqui com os... Com os malucos Beleza Se não tiver que pagar 10 pilha ali no estacionamento, tá bom Ih, tem muita coisa aqui pra falar com os caras Ah, eu posso trocar aqui, ó É, esse cara aqui, ele vende as coisas Ah, vou pegar esse martelo aqui, essa porra aqui, sei lá Ah, mas é caro? Ah, vou vender essas coisas aqui que eu tenho Deixa eu só fazer uma coisa aqui Ah, esses itens que a gente usava pra alguma coisa, essa battery, bolts, bandejas A gente usava depois, né, cara? Usa pra fazer arma, sei lá Não me lembro Nossa, peguei uma missão aqui que eu nem sei Ó, tem um kit médico aqui agora no meu inventário Hum, tem um doido aqui Eu não posso usar meu Fury porque eu não tenho arma, cara, de fogo Ah, da tiazinha ali era o negócio do Sniper, né Do quê? Dessa tiazinha aqui, dessa personagem, né O ataque especial, né É de Sniper, não é? É Não tô lembrada O que que é isso aqui? Ah, aqui é o... é aqui fora A gente tem que vir aqui, sé Ah, em cima? Tá Aí, vamos entrar aqui Ah, cala a boca, seu vagabundo Parece que o novo da Diallet vai vir com legenda em português Será? Parece que sim Porque antes tinha aquela legenda em português, mas era... Acho que era da Turbo Gamer, não era? Isso E a GameVis também fez O que que a gente tem que fazer agora, não? De errar? Ah, deixa eu ver aqui Ahn... Precisa... Tá, a gente já falou com o James ali É, mas tem que falar... tem que entrar ali na... Eita porra, o que que é isso, mano? O que? Você não tá ouvindo os gritos? Ah, é do povo aí dentro Vem pra cá, sé Estou indo Vamos falar aqui com o maluco Tá bom, essa aqui é mais uma missão, mas tipo, dá pra gente entrar aqui Aí? Acho que não Ou não Deixa eu ver se eu dei o atualizado aqui Ah, deu já Não, ele tá mandando eu achar um jeito aqui de entrar na... No... no farol aqui, mano Ah, como é que entra? Nossa, não tô lembrado, cara Bom, peguei as missões aqui com o pessoal Ahn... deixa eu ver aqui Ahn... peraí, peraí, sé É lá dentro, mano Do farol? É Olha lá, find a way to get inside the lighthouse warehouse Ah, é no warehouse É no... no estoque do... do... Não é aqui por fora, não, sé Acho que... Ah, era por aqui, sé Aqui, ó, aqui, ó Lembra que era por aqui? Acho que dá pra dar a volta aqui Aqui tem uns zumbis e tal Vamos ver, então Ou não, né? Acho que não Opa! É, não é pra aqui Ah, uma queda livre aqui Pula aí, ó a vista do jogo Que bonita Mas é melhor que tinha uma missão vindo pra cá A menos descendo Agora eu não sei qual Ué, pra onde você tá indo, sé? Eu tô aqui Pra olhar as quests Ai, meu Deus Ai, eu morri Morreu? Eu caí no... na pedra Vem me salvar aqui, sé Tô aqui na porta Onde? Tem que fazer merda, né, cara? Ah, não, eu morri... Não, eu voltei, voltei Voltei lá dentro Eu morri aqui na porta Ah, que legal Perdidos em Santos Ah, apareceu aqui um caminho, sé Montilhado O que tem que fazer? É, aqui nessa porta mesmo Será que a gente tem que fazer a quest desse maluco O maluco abriu a porta Qual é que é o nome dele? Não sei, dá uma olhada Darvin Bark Darvin Bark É, Ray of Rope É, Ray of Rope Tá Ah, a gente tem que consertar a luz aqui do farol Que beleza, hein Nossa, agora que eu lembrei como o jogo era complicado de vez em quando Pera aí, meu motorista Tu vai dirigir agora Ixi Vamos ver o louco e dirigir ele, então Eu falei Vamos ver como é que tá a situação em São Paulo Tá bem ruim, cara Ixi Ih, caralho Ah, é com o mouse, velho Não, dá pra jogar pelo WASD Não dá, não Cara, assim Ó, ó Eita Nossa, mano É, toque o drift aqui, ó Caralho Caralho Nossa Não, eu zoei, eu zoei, gente Não tava sério É que eu nunca jogo sério, né, galera Ai, rola Caralho 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 Ó, tem uma caveira aí, velho Que porra é essa? É um zumbi Ih, os bichos vêm correndo, velho A velocidade do bicho lá correndo Caralho Ah, é Deixar eles pra trás, velho Nunca mais anda a pé nesta merda A gente tem que matar esses bichos aí, cara Esqueleto, hein Por quê? Não sei, tá marcado no mapa? Não, isso é que eles apareceram no mapa, sé Agora, 34 metros, vamo lá Viu? Não tá tão ruim dirigir em São Paulo Só bate algumas vezes Só algumas vezes, então tá valendo Tá valendo Aqui tá cercado de bicho, hein, velho Cuidado É só usar o gancho neles Ô, merda Ai, merda, apareceu uns aqui já Aonde? Ah, eu matei já Aqui chegamos Ih, a gente tem que matar os caras aqui Estou indo aí Tem até efeito de câmera lenta, né, quando tu mata o bicho Uhum É muito efeito pra ver a cabeça Caralho Caralho Nossa, é isso daí? Que isso? Deu um flip, mano O zumbi deu um kickflip Legal E agora o que tem que fazer? Tem que falar com essa banana aí Já Acabou? Tem que voltar só? 110 metros é lá? Será? Acho que sim Não Ah, sei lá Não 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 Tá aparecendo Sei lá É sim, mano A gente não deixou o carro aqui Deixa eu ver Ah, não A gente vai ter que Cadê o carro, mano? Tá aqui onde eu tô Ah, não O carro tá aqui Ah, vamos pegar Vamos voltar Vamos lá nessa bandeirinha aí Vai Tá Vai lá Você tem que ir atrás, olha lá Pegar um ar aqui na cara Ih, sério, não dá Tem que descer a escadinha aqui Ih Ó, já chegamos Você viu como eu sou eficiente Ah, tinha vindo, correndo Ô, louco, sério Voadora louca é essa, mano Aqui ó, chutei na bunda É É Ó, os caras bombados Esse aí é o O zumbi depois da academia Opa É Pera aí Filha da puta Larga o meu amigo Não morreu ainda Não morreu? Ah, vadia Tá mais Nossa, que vagabunda Ai, broma Aqui já era Nossa, eu usei o Magic Kit sem querer Hã... Que que é o que, mano? Ó, aqui tem umas vadia de... Não, ruim é isso dos itens, né O cara tem que ficar toda hora abrindo O inventário O mais legal é o chute com chute O pulo com chute Aham Nossa, velho Mano, esse jogo é muito legal, cara Pena que não fizeram uma campanha DLC Copy Ah, aquela Rick... Como que era? Rick Snyder, não era? Rick Snyder, não era? Sei lá, eu não conheci Não era copy, né? Ih, que beleza Que tu chamou atenção em todos os vídeos da cidade Ah, tem que ligar aqui os bagulho Eu tinha um documento E uma arma nova, a gente Viu essa arma Vou ligar eu vou sair Onde? Tá ali numa massa Onde? Onde, mano? Eu não posso pegar... Ah, só você pegou a arma Então galera, eu vou preparar vocês psicologicamente para o Resident Evil aí, cara, vocês vão ouvir muito o Facebook aí. Olha, dublagem, cada dublagem merece, olha, título de filme. É tanto o Facebook que eles vão ganhar até um prêmio do Facebook, tá ligado? A divulgação. De tanto divulgar, é verdade. Bom, vou ganhar mais ação do Zuckerberg, cadê? Vamos voltar para o carro, você. Onde você está, mano? Ah, caralho, tem mais de bicho bater em mim aqui. Ah, eu falei para você correr, você ficou aí? Pô, você não falou? Falei sim. Olha, tem uma mina sobreviver. Caralho, o bicho é rápido. Oh, shit, me nas costas. Cadê você? Estou à frente. Eita. Essa aí é a segurança aí, tá louco aí, mano. Olha, tem uma mina presa aqui, mano, a gente pode ajudar ela. Aonde? Aqui. Ah, tá. Tem que tirar o carro daqui. Help me, please. Qual carro aí, você? Tira aí, pô. Ah, eu estou no banco dos passageiros, peraí. É. Eu preciso de sua ajuda. Eu preciso de sua ajuda. Por favor. Ah, tem um cara aqui também. É o marido dela. Ele precisa de ajuda. Amém. Já era, minha filha. Você é nossa agora. Seu marido já era. Vamos ali pro quarto. Vamos ali no quarto que a gente resolve as coisas. É. Vamos ali pro quarto aqui, moreninha. Você vai. Aqui é tipo uma missão principal, cara. Não, imagina. Abriu duas principais. Sei lá, tem esse círculo vermelho aí, não entendi mais nada. Não, não, não. A gente tem que voltar pro Marcos maluco lá. Vamos voltar lá pro farol. Tá. Será que dá pra ir de carro? Não sei. Vai subindo aí. Eu tô pegando um ar aqui. Acho que não dá, mano. Dá. Dá? Dá. Ah, mas tem um plano errado. Não é por aqui? Não. É assim? O barulho é pra cá. É, mas tá ficando maior a distância? Então não é no farol. Peraí, deixa eu ver. Não, não é no farol, não. Volta, volta, volta. É naquele maluco que a gente achou preso no lugar. Segue aí os pontinhos brancos do bar. Meu Deus, quantos problemas, né, cara? Beleza. Caralho, foi motora nessa aí. Ah, a gente deixou a mina lá, velho. Era pra dirigir ela até o farol. Ah, quer dizer que a mina vocês deixaram pra trás, então. Que barbaridade. Que barbaridade. A gente esqueceu dela, ela não era muito importante. Nossa, acho que a gente vai conseguir fazer a missão principal, velho. No vídeo, cara. E é muito grande, mano. Ó, tem bandejas aqui. Tá, vamos lá nos 45 metros ali. Pra mim tá marcado outra coisa. Vamos sério. Deixa eu ver. Tem que entrar na... Entra na missão do... 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 Zek Zakarakalkoi. Tá. Colei na base. Beleza, agora a gente volta lá pro... 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 Pro lighthouse. Olha esse bicho, hein. Ó, o Boston. Vamos ver o que temos aqui. O cara é gordo, mano. Vai. Zumbi gordo, maldito. Filha da puta, vai bater na sua mãe. Eita, porra. Hihi, hi. Hihi, hi. Ai, todo mundo morreu, cara. O ruim é isso. Toda hora tem que botar as armas no inventário. Não, você tem que... Tem que dar um jeito de reparar as armas, né? De vez em quando. Porque eu peguei uma arma mais forte, assim. Ela tá durando, tá ligado? Só que... Já não tá durando tanto, assim. Nossa, olha o poço de sangue aqui. Estou a caminho. Vamos voltar lá no... No carro, mano. A gente tem que ir até o farol. Tá. Cadê o carro? O carro tá aqui. Aquele ali? Cadê? Peraí, peraí. A mina tá aqui, velho. Aonde? Ela tá ali embaixo. Peraí, deixa eu chamar ela. Peraí. Ela não vem, cara. Ainda não vem. Acho que a gente tem que ajudar o marido dela antes. Ah, mano. Vai cagar. O marido dela, que se dane. Já morreu, já. Sobe aí, lopombar. Peraí, então. Tô indo ali pro outro lado. Pode ir pra frente. Aê, olha. Vamos lá. Eita. Eita, lasqueira. Fez. Sei lá. Eu entrei e saí do carro. Lasqueira. Vamos ver aí, ó. Olha o corredor ali. Como é que chama o jogo lá do simulador lá? Eurotruck. Eurotruck simulator. Nossa, você tá jogando muito o Eurotruck simulator, cara. Que spa. Isso aí. Como é que chama aquele jogo lá que tinha que atropelar os zumbis, cara? O Zombie Driver? Zombie Driver. Caralho. Carmageddon? Não, era o Zombie Driver, mas tinha o Carmageddon também que era legal. Acho que eu vou ter que usar um kit médico aqui, mano. Ai, Céssimo, é uma... Como? Eu saí do carro, você me atropelou. Eu tava indo em movimento. Olha a hora que tu sai do carro, cara. Sai de carro e movimento. Caralho. Eu acho que é filme de ação. Ah, eu pensei, cara. Você que estragou aí a minha diversão. E agora tem que falar com qual doidão aqui. Ah, o cara aqui. Eu deixei mais um... Ué? Não acontece nada aqui? Ah, você tem que vir aqui. Calma, rapaz. Tá com pressa. Ok. Ok. Cala a boca. Aí, ligamos o farol de dia. Que beleza, né? Que merda. Essa ilha não fica à noite, né? Não, fica sim, não fica. Não me lembro, acho que não. Ela é sempre dia. Só lembro que quando a gente chegava na igreja, o bagulho pegava fogo, mano. É, lá. É tipo a tarde. E a floresta... É, tá certo. Não fica dia. Não fica noite. Isso é um erro. É. Olha, tem uma... Tem uma arma aqui com o cara. Pega isso. Eu peguei já. Peguei já. Tudo tem que pegar. Eu acho que já tá bom, né? A galera já viu aí. Acho que tá bom já, né? Deu pra sentir a jogatina de Dead Island, rapaz. Ô, louco. Que porra é essa aí que abriu? Hum? Ah, pegou umas paradas doidas aí. Barato é louco, hein, mano. Ah, dá pra usar o hippie mod agora, rapaz. Vou ir aqui. É legal quando você começa a pegar arma, essas coisas, né? Uhum. Ah, mas eu não vou criar isso aqui ainda, não. É, eu criei já, cara. Eu criei um nade stick. Um nade wrench, um nade stick. Tenho dois Jack Daniels aqui também comigo. Porra, vocês mais bebem do que jogam? Ei. Calma aí, não é essa, cara. Vou parar as armas. Olha que louca a arma, cara. Ia foder. O que? Uma serra no meu arma. Coloquei a serra aí. Eita, porra. Como é que você fez isso lá, velho? Nem ele sabe. Então é isso, galera. Ficamos com o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado da jogatina de Dead Eyes aqui com o Lucky Salavander. Quer falar alguma coisa, o Lucky Salavander? Ah, foi legal reviver um pouquinho, gente. A gente tá meio desanimado porque é de madrugada, mas... Estamos cansados. Estamos cansados. Mas avisar a galera que é pra eles não cansar de clicar no gostei, curtir a página do Facebook da Maximum. E nos acompanhar aí. Vocês não podem cansar, a gente pode. Mas vocês não. Então é isso, né? Esse é o fato. É isso. Valeu, pessoal. Um abraço e até o próximo vídeo. Até mais.